Eu rimo muito, a mim há muitas coisas que me fazem rir, eu rimo das pequenas coisas que acontecem na vida. O que eu faço em palco são coisas que me fazem rir, principalmente quando eu escrevi pela primeira vez fizeram-me rir, se não me fazem rir, se eu próprio não acho graça, como é que eu posso esperar que os outros achem graça, de uma coisa que eu não vou achar graça. Até havia um comediante, há um comediante muito famoso, americano, Steve Wright, em que ele tem uma personagem que nunca se ri, em que ele diz que passa horas a treinar para não se rir das piadas, porque ele acha muito graça as piadas, mas a personagem dele é não rir, então ele passa ali horas a ler até que consegue não rir. Eu acho que um comediante, quando escreve, não acha graça, se ele próprio não acha graça, como é que os outros vão achar? Eu acho que eu tenho que me rir no início. A 20ª vez que eu conto a piada já não acho tanta graça, como achava, mas a primeira vez. E depois, eu gosto de comédia, eu passo a vida a andar em festivais de comédia, a andar pelo mundo a ver comédia, faz parte do meu trabalho e eu adoro, adoro rir. Rir leva a pessoa a ter um espírito positivo, a não levar as coisas muito a sério, porque às vezes na vida, se tu tens problemas, se tu começas a pensar muito e a levar muito a sério, começas a entrar em depressão e dás uma importância excessiva à coisa, porque as pessoas, muitas vezes, acham que só elas é que lhe acontece e que elas são a coisa mais importante e esquecem-se do papel delas na sociedade, porque às vezes nós somos mais um, não é? E só nós é que ligamos a nós, mais ninguém nos liga, se já nem se percebe que nós existimos. E temos, claro, essa importância que é nenhuma, pá, temos um problema, pronto, amanhã é outro dia, vamos em frente, vamos a rir um bocado, o que é que a pessoa pode fazer? Mais do que eu queria é ser positivo, dizia-me, olha, se calhar fui para o melhor, se calhar parti a perna, foi melhor, se calhar ia trabalhar e morria, ainda bem que parti a perna, fiquei só com a perna, estou vivo, estou vivo, só esteja numa perna partida, mas pia está morto, eu ouço falar às pessoas, ai, dói-me uma perna, dói-me uma perna, dói-me uma perna, a mim dói-me as duas pernas. Ai, parti um dedo, parti um dedo, eu parti a mão toda, não é? Os outros são sempre piores de nós, é, pelo contrário, eu acho que é, e nota-se que é um país das doenças, é, é um país de faca e alquidado, gosto é das coisas, mas, oh, tu vens os jornais, eu vejo o telejornal, não consigo ver aquilo. Eu acho que dá para fazer comédia, tudo, que seja bem feito e que os alvos sejam bem escolhidos, dá para fazer. A origem do espetáculo é muito interessante. Eu vinha da Austrália e cheguei cá a Portugal e fiquei um bocado desanimado, como às vezes me acontece, quando venho, eu tinha estado dois meses na Austrália, cheguei cá e dizem, oh, este país, e um amigo meu, oh, então porquê que não fazes nada? Eu, oh, o que é que eu vou fazer? Eu sou um comediante, palhaço, faço espetáculos da rua, artista da rua, comediante, ainda por cima nem sou comediante de televisão, comediante de palco. Então, tu não fazes palestras de motivação? Eu faço, para empresas, que é uma coisa que eu faço. Porquê não fazes um espetáculo para motivar o teu público? Já tenho dado para ter juízo, para quem não está dentro do contexto, é o nome do meu espetáculo novo, que eu estou em torneia nacional. É um espetáculo de motivação e energia, então se vocês querem um espetáculo, vão rir, mas ainda aqui, uau, vamos partir tudo, vamos mudar o mundo, este é o espetáculo certo. Obrigado.